Olá pessoal, está aqui outra peça, a escadinha pintei de amarelo, são cinco degraus, está bem confortável para descer, para subir também a mamata, como é uma peça que vai trincar, eu vou botar silicone aqui nesse acabamento, está vendo? Eu acho muito feio, está mal feito, é porque não tem como, isso aqui vai trincar, a subida e a descida das pessoas vai trincar, aí eu vou botar silicone branco, mas ela está bem agradável, está bem confortável para subir e para descer, está muito boa, mais uma peça, olha como ela fica brilhando aqui, aqui é resina epóxi, né? Pois bem, vamos ver agora o que é que a gente vai fazer, né? Eu acho que vou partir para os moitões, começar a trabalhar com aço de novo, até mais pessoal.